Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, eu passo a gente, bom dia, gente, bom dia, hoje eu levantei um esquema um pouquinho rolando aqui na cama, então, e queria passar uma visão que eu tive, né, ontem, na hora que eu tava deitando pra dormir, veio uma visão, assim, eu tô orando pela nação brasileira, de tudo que tá acontecendo, né, no Brasil, tem um orado, e quando a gente ora, Deus acaba mostrando, né, situações pela misericórdia do Senhor, e o que que aconteceu, gente, eu tive uma visão onde eu via o povo brasileiro, todo o povo brasileiro, assim, sabe, muita gente, mas muita gente mesmo, um monte de gente com mão levantada, todo mundo junto com mão levantada, e nisso que tava todo mundo junto com a mão levantada, tinha uns com a mão mais alta, outros com a mão mais baixa, sabe, assim, mas tava todo mundo com a mão levantada, e aí, vi uma grande tesoura, mas uma tesoura muito grande, uma tesoura grande, e cortava, e ficava todo mundo igual, ali, né, ficava todo mundo, é, é, tipo, sabe quando você pega um mato, e você, o mato tá todo assim, umas partes, umas partes, umas, aí você pega uma tesoura e fica, então, aí fica tudo igual, então, ficava assim, tudo igual, era aquela, uma nação, um monte de gente muito grande, né, com cores verde e amarelo, é, como se fosse a bandeira do Brasil, mas era em pessoas, e vinha essa tesoura, e cortava esse tesourão grande, eu creio que é uma poda, e essa poda é o próprio Deus que está fazendo isso, né, pra agora, no nome do Senhor Jesus, então, é isso, gente, povo de Deus, bom dia, é, venham compartilhar vídeos aí de vlogs hoje, se Deus quiser, peço que você acompanhe aí o canal, que Deus abençoe a sua vida, fique com Deus, a paz do Senhor Jesus, um bom dia, Deus abençoe, em nome de Jesus.